Olá amigos do canal Gustavo Cibiro aqui para mais um vídeo espero que esteja tudo bem com vocês hoje a gente vai trocar as canaletas aqui do do vidro além de estar agasta tá fazendo o vidro subir desalinhado pesado desculpa sujeira um pouco do carro que está um pouco parado tá vendo aí faz com que o vidro suba bem bem lentamente e às vezes nem faz descer direito às vezes ele nem nem consegue se movimentar vai descer uma beleza agora para subir só na mão então o que que acontece eu tenho para mim que as pestana de fora essa aqui é interna de fora tá minando água aqui dentro aí cai por dentro do forro de porta e a máquina como é elétrica o que que acontece enferruja cria crosta então vou desmontar esse forro aqui todinho e vou trocar primeira canaleta depois a pestana dá uma limpeza aqui por dentro e fazer a lubrificação porque tem que tem que lubrificar já que entra água não te faz a fazer a lubrificação tá ok já já eu volto com a continuação do vídeo mas não desmontar até que não tá ruim do jeito que eu pensei que estaria a porta mas o vidro tá muito tá muito pesado para levantar multiplicar para descer tá bem beleza ó a máquina está boã aí eu vou tirar essa é agora a lição aqui ó ó ó tá vendo às vezes primeiro tira o vidro soltar para poder afastar a base da 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 máquina para poder botar canalita nova. Então vamos continuar no serviço. O vidro já retirado, afrouxa aqui, esse parafuso da máquina e aquele ali ó, esse aqui, que é tipo um mordente que o vidro fica dentro, tá vendo? Ele fecha. Aí você puxa, tira as duas canaletas, as duas pestanas de fora e de dentro, dá esse vão aqui mais largo, puxa o vidro de lado e vai virando ele e ele sai. E para entrar ele entra de ponta e vai virando, ele entra assim, aí você vira ele e encaixa. Agora falta tirar a canaleta velha os pedacinhos. Devagarzinho a gente tá informando como é que tá o andamento do processo. Já já eu volto com novidade. A remoção da canaleta velha, muitas vezes ela fica assim ó, parece até que não tem. Você mete uma chave em qualquer ponto da porta por fora e vai puxando ela. Tipo assim, mete aqui assim ó, na hora que a chave entrar por trás, você faz tipo uma alavanca. Aí ela sai puxando, ó. Ela não fica agarrada, sai puxando. Saiu. Aqui é a velha. Para colocar a nova é o inverso. Você encaixa de cima para baixo, de cima para baixo, obedecendo a posição. Chegando aqui você vai encaixando, aí ela vai direto. Esqueci de mostrar o vidro aqui do carro. Tá apoiado aqui na porta, na roda. Então já já vou fazer logo essa coisa, vou fazer o outro lado logo, para acabar logo. Aqui. Aqui, um anel, colocada na letra do vidro, porta purificada, máquina purificada. Isso aqui é um Olha o hidráulico de amortecedor, não forrói as maneiras, antes que alguém fale lá, olha quem nada, não, olha o hidráulico, os cabos passam em graxos para poder ficar um pouco mais leve. Lembrando, em seguida ele não estava se mexendo, nem para baixo nem para cima, e tudo indica que eu vou ter que botar um relé aqui, um chicote do vidro, para poder dar uma velocidade melhor para ele, porque ele está muito lento, apesar que a borracha da canaleta é nova, então isso faz com que ele tenha um pouco de dificuldade, depois que ele escamar, fizer o caminho inteiro, eu creio que vai ficar até melhor, para ele poder trabalhar, e eu tirei a canaleta daqui, a questão interna, porque ela está dificultando o corpo dele também subir, eu quero fazer o teste a ela, mas ela está guardada, se for ela, eu vou botar uma outra, vou botar nele, então para quem gostou desse vídeo, dessa trabalheira que eu estou tindo, para vocês não ficar nem dez minutos, para mim aqui, eu estou três horas fazendo isso, sozinho, então esse é o resultado final do nosso serviço aqui, quer dizer, do meu trabalho trabalho na garagem, por favor compartilhe, quem gostou deixa seu like, se inscreva no canal, aceita o comentário, troca ideia nos comentários, e vamos compartilhar para esse vídeo, é isso, e para não chegar a 3 mil inscritos, ok? Fica por Deus! Fica por Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho